Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada Quer deitar de noite de manhã A semana ficou pequena, danada já quer ficar um mês Viciou na pegada e tá pedindo mais uma vez A semana ficou pequena, danada já quer ficar um mês Viciou na pegada e tá pedindo mais uma vez Diz que tá cheia de noite de manhã Quer deitar de noite de manhã Quer deitar de noite de manhã Quer deitar de noite de manhã Dá-lhe-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá a-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-d lá em casa, diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada. Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa, diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada. A semana ficou pequena, danada, já quer ficar um mês, viciou na pegada, ele tá pedindo mais uma vez. A semana ficou pequena, danada, já quer ficar um mês, viciou na pegada, ele tá pedindo mais uma vez. Só que... Quer ditagem, noite de manhã, ah, 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 ah. Amor, eu tô ficando louco, amor, eu tô ficando louco, amor, eu tô ficando louco, ai, bebê. Quer relaxar, me procura. Tu gosta, não gosta? Vem! Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa, diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada. Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa, diz que...